Olá meus amigos que acompanham o canal Chico Magabeira Pessoal eu estou com uma plantinha bem legal aqui Quero mostrar aqui para vocês A beleza dessa planta e os frutos Pessoal eu vou mostrar aqui para vocês aqui na minha mão Olha o quanto isso é bonito Ela dá uma pequena aparência com jabuticaba Quando ela está bem madura ela fica bem roxinha Olha pessoal tem muito fruto verde Mas também já tem alguns maduros Queria mostrar para vocês O quanto essa planta é legal para a gente ter em casa E ela dá A gente pode comer a fruta in natura Dar suco também O suco disso aqui é uma maravilha Bem gostoso fica um suco Assim meio Colorido assim bem bonito Olha pessoal Olha aqui pessoal o tanto que tem Verde ainda Estão madurando agora Mas é uma planta que carrega Bastante e bem pequena pessoal Não é uma árvore grande É uma árvore pequena Mas que ela frutifica muito bem E é novinha essa planta Ela não é velha e ela é precoce também A gente planta a semente Com pouco tempo ela já está produzindo Ela não é uma planta que demora muito tempo não Ela é bastante precoce Eu vou cortar um aqui para mostrar para vocês Cortar aqui na mão mesmo Para vocês verem Olha pessoal Quanto essa fruta é interessante Ela é bem roxinha Olha bem legal mesmo Abri outra aqui Essa bem madurinha aqui para mostrar para vocês Olha pessoal a cor dela Bem legal mesmo Olha como é que é ela Bem legal essa fruta Gosto pessoal de estar mostrando para vocês Esse tipo de fruta Que tem muita gente pessoal Que não conhece Esse aqui é o araçá roxo Eu tenho dos outros araçá também Sempre a gente está postando os pés de araçá Que a gente tem aqui na chacra Sabe Esse aqui carregado Eu acho que não me lembro Se eu já mostrei Com as frutas maduras Mas é uma planta Bem legal Tem um leve ácido Não é doce Mas também não é muito azeda Dá para a gente comer in natura Tranquilamente E é isso pessoal O que eu queria mostrar para vocês hoje Era nosso pé de araçá roxo Pedi a vocês que não for inscrito no canal Chico Mangabeiro Gente Inscreve Dá um like Compartilha esse vídeo Nos ajuda aí Tá bom meu povo Um abraço a todos E fica com Deus E muito obrigado